Marquinhos Gabriel, na bolaça de Fagner pra ele, na velocidade, dá o toque na saída do goleiro, por todos os ângulos pra você curtir a categoria de Fagner, bolão pra Marquinhos Gabriel, a saída do Boeck, o gol de Marquinhos, o segundo gol corintiano, o abraço do Romero, o Corinthians...